Boa tarde a todos, meu nome é Felipe, e eu vou falar sobre a minha pesquisa que tem como título Estudo de Pequenos Corpos do Sistema Solar a Partir das Observações do Dark Energy Survey, sob orientação do doutor Júlio Camargo. Tá bom, obrigado. Então, só falando um pouco sobre a minha trajetória acadêmica no ON, eu iniciei o doutorado em setembro de 2020, e no primeiro semestre eu cursei as disciplinas de astronomia observacional, astroestatística, física de asteroides e cometas, e no segundo semestre eu cursei as disciplinas de astrofísica planetária, astronomia de posição e astronomia dinâmica, sendo aprovada em todas elas. E no final do ano passado, em dezembro, eu apresentei, fui aprovado no exame de qualificação, que teve como tema Pequenos Corpos Vistos pelo Slow Digital Sky Survey. Então, só fazendo um outline da minha apresentação, eu vou iniciar a apresentação fazendo uma breve introdução sobre Pequenos Corpos, vou falar um pouco sobre o que é o Dark Energy Survey, que é o DES, vou falar sobre o instrumento utilizado, que é a DQAM, vou falar sobre a ferramenta utilizado por nós para selecionar os objetos do sistema solar dentro das imagens do DES. Em seguida, vou falar um pouco sobre como nós exploramos esses dados, falando sobre o estudo de TNOs e Centauros, e também sobre o estudo de Troianos de Júpiter. E, ao final, vou fazer algumas considerações finais e falar algumas perspectivas futuras do nosso trabalho. Então, segundo a IAU, foi estabelecido que os planetas e outros corpos do sistema solar, exceto os satélites, são definidos em três categorias distintas da seguinte maneira. Planeta é aquele corpo que orbita o Sol e possui uma massa suficiente para assumir uma forma de equilíbrio hidrostático, e esse corpo é dominante na região em torno de sua órbita. Enquanto o planeta anão, ele também orbita o Sol, possui massa suficiente para assumir forma de equilíbrio hidrostático, só que, diferente dos planetas, esse corpo não é o corpo dominante na região em torno de sua órbita. E os outros corpos, excluindo os satélites, são classificados como pequenos corpos. Aqui passa também? Não. Então, falando um pouco sobre o DES. O Dark Energy Survey é uma colaboração internacional que tem por objetivo estudar a natureza de energia escura responsável pela expansão acelerada do universo. E esse levantamento, ele mapeou 5 mil graus quadrados do hemisfério sul celeste, e, nas suas imagens, foram encontradas mais de 300 mil objetos do Sistema Solar, que, mesmo que não seja o foco desse levantamento, esse levantamento acaba servindo como um acervo precioso para o estudo de pequenos corpos do Sistema Solar. E aqui, nessa região representada pela linha preta, é representada a região do céu observada pelo DES. E o instrumento utilizado pelo DES é a DECAM, que é uma câmera instalada no foco primário do telescópio Blanco, que está localizada no Observatório Interamericano de Serro Tololo, no Chile. Aí, aqui eu tenho uma imagem da DECAM, instalada no foco primário de Blanco. A DECAM, ela é formada por 74 CCDs, que são montados no padrão hexagonal, dentre esses 74, 62 CCDs são de ciência, e os outros 12 são voltados para foco de alinhamento e de guiagem do telescópio. E aqui, eu tenho uma imagem tirada em 2012 com a DECAM, mostrando parte da constelação de Fornax, e os objetos maiores e mais brilhantes são as galáxias. As observações do DES, elas são feitas em cinco filtros, que é o filtro G, R e Z, Y, que variam de em torno de 340 nanômetros até em torno de 1.060 nanômetros, como eu mostro aqui nessa tabela. E aqui, eu tenho a banda passante do padrão DR1 para os filtros G, R e Z, Y, que são os filtros do DES, da DECAM, e a banda passante, ela representa o rendimento total do sistema, incluindo a transmissão atmosférica e a resposta instrumental média através dos CCDs de ciência. Para a gente identificar os objetos do sistema solar nas imagens do DES, nós utilizamos a ferramenta SkyBot, que é o SkyBot Tracker, que é um observatório virtual desenvolvido pelo Observatório de Paris, que tem como objetivo identificar todos os objetos conhecidos do sistema solar em imagens astronômicas. E, para isso, para obter as informações necessárias nas imagens do DES, foi desenvolvida uma ferramenta SQL, para consultar o banco de dados do DES, e dessa consulta é resultado em um arquivo contendo os metadados das imagens CCDs, que alimenta o SkyBot. E, assim, o SkyBot identifica todas as imagens, todos os objetos do sistema solar presentes nesses dados. Aqui eu apresento uma tabela que, até a nossa última busca, apresenta o número de objetos a partir das suas classificações dinâmicas identificadas nas imagens do DES. E eu destaco aqui, dentre os objetos destacados, eu destaco aqui que foram identificados mais de 360 mil objetos do cinturão principal, mais de 591 TNOs, não, 591 TNOs, 126 centauros, e 1.321 troianos de Júpiter. Então, a partir dessa identificação dos objetos do sistema solar, o nosso objetivo é identificar todos os objetos observados ao longo dos seis anos, que as observações foram de 2013 até 2019, explorar os dados fotométricos do DES, e, assim, explorar propriedades gerais da superfície desses objetos, buscar correlações entre essas propriedades físicas e parâmetros orbitais, e, no que diz respeito à astrometria oriunda do DES, a gente busca a melhoria das órbitas desses objetos. Inicialmente, a gente iniciou uma exploração fotométrica de TNOs e centauros com o objetivo de se obter propriedades físicas e superficiais desses objetos, correlacionando-as com parâmetros orbitais. E, de início, nós obtivemos a magnitude absoluta desses objetos, que é a magnitude absoluta, em poucas palavras, a gente pode dizer que é a magnitude do objeto a uma distância de uma unidade astronômica e ângulo de fase zero. E o objetivo de se obter a magnitude absoluta desses objetos foi para atenuar o efeito da rotação desses objetos, devido ao fato que, nas observações, esses objetos foram observados em fases rotacionais diferentes. Então, o objetivo de se obter a magnitude absoluta foi atenuar o efeito da rotação. E, após a determinação da magnitude absoluta em cada filtro, no caso, para no mínimo três observações em cada filtro, nós obtivemos os índices de cores desses objetos. Aqui, eu apresento um plot que representa a magnitude reduzida em função do ângulo de fase para a AERES, no caso dos quatro filtros do DES. E o objetivo de se mostrar, de determinar a magnitude absoluta desse objeto foi de que a magnitude reduzida, desculpa, ela é útil para a determinação da magnitude absoluta. Após a determinação dos índices de cor desses objetos, a gente buscou fazer uma classificação taxonômica. E, quando a gente fala de taxonomia, a taxonomia, por si só, ela não é suficiente para se obter informações detalhadas sobre as propriedades mineralógicas da superfície desses objetos individuais. Mas, a taxonomia, ela é útil para inferir propriedades gerais sobre diferentes grupos dinâmicos. E, as cores de TNOS e centauros, elas desempenham um papel importante para a determinação de propriedades superficiais e ou diferentes processos físicos que afetaram a evolução desses corpos primitivos. E, nesse trabalho, nós seguimos o esquema taxonômico apresentado por Foucault e colaboradores de 2008 para agrupar TNOS e centauros em quatro classes dinâmicas, em quatro classes taxonômicas de acordo com a sua reflectância, que são essas classes que vão desde o neutro, em relação ao Sol, até mais avermelhadas, no caso, BB, BR, IR e RR. E, para segregar esses TNOS e centauros a partir dos índices de cor, foi utilizado o algoritmo PAN, que é Partition Around Medoides, que é desenvolvido em R. E, nesse algoritmo, dado um conjunto de dados observacionais e um número K, o PAN visa encontrar K representantes, que são chamados de medoides, e, a partir dos quais, se constrói quatro grupos associando cada observação ao medoide mais próximo. E o PAN, ele passa pela noção de dissimilaridade. O medoide é aquele objeto que, de um dado agrupamento, que minimiza a média das diferenças para todos os outros objetos do agrupamento. E, a partir do agrupamento obtido com o PAN, os quatro grupos foram associados às classes taxonômicas. Aqui, nesse gráfico, eu apresento um gap statistic que foi obtido com o PAN, que mostra que o melhor número de agrupamentos a serem obtidos é quatro, a partir dos objetos, das características que nós temos. E esse grupo, esse número, acaba sendo suficiente, agradável, porque é exatamente o número de classes taxonômicas que nós temos a partir da relação de Foucault. E comparar os resultados oriundos do PAN com aqueles já consolidados na literatura é uma forma de validarmos os procedimentos que utilizamos. Então, vale também destacar que o nosso objetivo aqui também não é redefinir, nem restabelecer uma nova classificação taxonômica. Aqui, nós estamos apenas utilizando uma ferramenta já existente que acaba sendo interessante para se obter características taxonômicas desses objetos. Aqui, os agrupamentos, eles são representados pelas elipses achuradas e os números dentro de cada elipse representam a identificação dos objetos. E essas elipses, elas são convenientes plotadas em função das componentes principais. E, para determinar, para identificar a qual classe taxonômica cada elipse representa, foi determinado o espectro de reflectância, onde podemos associar a reflectância de cada grupo com a classificação taxonômica, onde o espectro mais neutro foi associado à classe BB e aquele mais avermelhado à classe RR. E, no caso, os espectros intermediários se referem à classe IR e BR. Nós obtivemos a classificação taxonômica de 118 objetos. E, desses 118 objetos, nós buscamos identificar na literatura se essas classificações eram coerentes com aquelas encontradas na literatura. Então, a classificação de TNOs e centauros em cores desde o neutro até mais avermelhadas em comparação ao Sol, segundo o Funcione, nas classes que eu já apresentei. E aqui eu trago alguns dos objetos que nós classificamos e, comparando essas classificações obtidas por nós, que estão aqui na terceira coluna, no caso, representada pelo 1, e comparando ela com classificações já encontradas na literatura. E a gente pode perceber que a classificação obtida por nós é coerente com as classificações que se encontram em dados da literatura. E, nesse gráfico, eu mostro a distribuição da taxonomia por classe dinâmica. Mas o objetivo de se mostrar aqui essa distribuição não é mostrar nenhuma tendência, até porque nossa amostra é muito pequena, perto da quantidade de objetos. Aqui, o objetivo dessa distribuição foi simplesmente mostrar como que essa classificação se distribuiu em relação às classes dinâmicas. Nós também buscamos obter qual foi a relação dessas classificações em relação a alguns parâmetros orbitais. Aqui, nesse primeiro gráfico, eu represento a média das inclinações obtidas desses objetos por classe dinâmica. E a gente pode perceber que os objetos mais azulados tendem a possuir uma inclinação maior enquanto os objetos avermelhados tendem a ter uma inclinação menor. E esses dados acabam sendo consistentes com dados já apresentados anteriormente, como eu mostro aqui no gráfico da pesquisa de perna, que também mostra a distribuição de taxonomia por inclinação, onde a gente pode perceber que os objetos mais avermelhados são dinamicamente frios, tendem a ser dinamicamente frios, enquanto os objetos mais azulados tendem a ser dinamicamente rentes. e no que diz respeito à astrometria, nós também buscamos comparar a posição desses objetos, desses TNOs e centauros obtidas através dos dados do DES com aqueles obtidos através do pacote praia. E o que a gente pode perceber é que esses dados estão muito próximos. Uma diferença que a gente vê é que no caso do DES esses dados tendem a apresentar uma dispersão maior do que aqueles apresentados pelo pacote praia. Talvez uma justificativa para isso seja devido ao fato de que o DES usa como referência o Gaia DR2 enquanto o praia, o pacote praia usa como referência o Gaia DR3. Além do estudo de TNOs e centauros eu tenho trabalhado também combinando os dados do DES com a técnica de ocultações estelares e esse trabalho ele é feito em colaboração com a estudante de IC Viviane Peixoto que é aluna sob a supervisão do Dr. Júlio Camargo e do Dr. Bruno Morgado do Observatório do Valongo e em poucas palavras a gente pode dizer que a técnica de ocultação estelar é simplesmente quando a luz de uma estrela é bloqueada por um pequeno corpo para um determinado observador. e através dessa técnica é possível se obter características como por exemplo o tamanho e forma desse objeto e combinando a técnica de ocultação estelar com os dados do DES pode-se determinar por exemplo o albedo do objeto por essa equação onde a gente tendo a magnitude absoluta do objeto obtida pelo DES e o raio equivalente obtido pela técnica de ocultação estelar a gente é capaz de determinar o albedo do objeto e dentre os objetos já estudados eu destaco aqui alguns troianos que é o Deikun Antenor 1999 TV1 aqui também eu apresento um exemplo de ocultação que utilizamos que é a ocultação de Deikun de 2019 e nós obtivemos a determinação do albedo dele combinando a técnica de ocultação estelar com os dados do DES e a gente pode perceber também que o valor obtido ele é coerente com o valor já apresentado pela literatura e vale também destacar que os resultados da fotometria ainda não são validadas pela colaboração DES agora eu apresento também um trabalho que nós estamos iniciando um trabalho que nós estamos iniciando para o estudo de objetos do cinturão principal nós obtivemos o diagrama cor-cor para 1562 asteroides do cinturão intermediário observados pelo DES e cada filtro tem pelo menos três medidas e as cores são oriundas de observações separadas no tempo por 10 minutos ou menos e aqui se a gente observar a gente pode perceber que nesse diagrama há duas regiões onde há uma maior concentração desses pontos e com isso a gente comparou esses dados com dados obtidos por Ivesic e Ivesic 2021 que tende a associar essas cores esse diagrama com o albedo do objeto então esse é um trabalho que nós estamos iniciando e buscamos fazer algumas associações através dessas observações então algumas considerações finais os dados do DES eles representam uma enorme quantidade de dados de alta qualidade obtidos por um único instrumento e tratados de maneira homogênea e reproduzível e astrometria e fotometria oriundas do DES representam um rico acervo para o estudo de pequenos corpos permitindo explorar propriedades superficiais e correlações entre essas propriedades e parâmetros orbitais e a fotometria multibanda ela é bastante relevante para o estudo de pequenos corpos ainda mais para aqueles mais distantes que acabam sendo muito difíceis de ser acessados por outras técnicas e o que torna interessante então explorar o potencial fotométrico do DES em imagens single apple além disso nós temos trabalhado em colaboração com o doutor Rodrigo Buffler para o estudo do período rotacional dos objetos mais distantes que tem sido um grande desafio nesse trabalho e também como eu já falei nós iniciamos a exploração de objetos mais próximos e vale destacar também que o estudo de pequenos corpos tem como objetivo compreender a história e evolução do nosso sistema planetário nesse contexto a contribuição de grandes levantamentos é bastante relevante e por fim eu destaco também que eu tenho trabalhado em duas publicações uma que eu tenho liderado que no caso é o estudo taxonômico de TNOS e Centaurus que eu apresentei e também em colaboração no trabalho que tende a unir os dados do DES com os dados de ocultações estelares para os troianos de Júpiter aqui são as referências e obrigado foram 19 minutos e 35 segundos muito bem bom vamos passar as perguntas pela banca Rafael você está ouvindo a gente? sim o lugar está um pouquinho abafado mas estou ouvindo pode começar então Felipe gostei bastante da sua apresentação obrigado foi bastante claro eu vi que você começou em 2020 você tem até quando para terminar o seu doutorado? o meu doutorado vai até agosto de 24 24 acho que a primeira coisa que me chamou a atenção é que você trabalha em um monte de assuntos e um monte de projetos faz astrometria fotometria equipar rotação curvas de luz então não sei talvez valesse a pena em algum ponto você começar a focar em algumas coisas só para realmente começar a concluir que realmente é um banco de dados muito grande e tem muita coisa para ser explorada mas não dá para fazer isso de maneira exaustiva uma das perguntas acho que você até comentou para cada objeto para vocês fazerem a fotometria vocês precisam de três imagens de cada filtro é isso? é três medidas em cada filtro isso tá e com com esse critério você tem aquele número que você apresentou na tabela certo? sim não não na tabela no caso você se refere a essa tabela né? com a quantidade de objetos isso não essa tabela ela representa o número de objetos encontrados nas imagens a gente no caso as medidas em três filtros elas foram úteis no caso para a gente determinar os índices de cor através das magnitudes absolutas que a gente fez uma seleção a partir do número de objetos a gente fez uma seleção dos objetos com com as três medidas então o seu espaço amostral na verdade é menor do que aqueles números lá talvez isso distancialmente menor e uma outra sugestão eu vi que você faz lá uma comparação da taxonomia com grupos conhecidos e você coloca os grupos dinâmicos e analisa a inclinação em função da taxonomia isso isso você chegou a fazer isso separadamente para cada classe? sim fizemos também isso separadamente para cada classe só que eu preferi a utilização desse gráfico porque pela média é talvez mais fácil de perceber um pouco dessa tendência é perceptível também quando a gente faz separadamente os objetos só que no caso com a média isso aparentemente fica um pouco mais claro entendi só uma sugestão seria talvez também analisar com calma depois dentro de cada classe porque se você pegar por exemplo um centauro e um tnol eles tem evoluções dinâmicas diferentes então você fazer essa classificação taxonômica dentro de cada grupo pode ser também interessante em termos ter um problema o seu espaço amostral é pequeno mas seria interessante também apresentar essas informações bom da minha parte é isso não quero tomar muito tempo podemos passar para os próximos da banca obrigado de novo obrigado Rafael obrigado Rafael Nelson oi obrigado Fernando legal Felipe trabalho bastante experimental observacional foge um pouco do meu domínio foge bastante na verdade mas a primeira vez que eu disse o abstract a primeira pergunta que eu me fiz foi 300 mil objetos imagens de mais de 300 mil objetos conhecidos do sistema solar e nessa busca nesse banco de dados não achou nada novo então no caso a ferramenta que a gente utiliza o SkyBot ele só identifica objetos que são conhecidos aí talvez por isso que não se identifica nada novo é porque a ferramenta que a gente utiliza só identifica objetos que são conhecidos explica isso melhor por favor para eu não conheço eu não saberia te dar essa resposta agora desculpa ah o SkyBot como funciona então o SkyBot ele é essa ferramenta ela busca identificar o número de objetos os objetos nas imagens astronômicas e ela só identifica esses objetos conhecidos então como a gente fez foi desenvolver essa ferramenta SQL que busca consultar o banco de dados do DES e que resulta num arquivo que é jogado no SkyBot e que identifica os objetos conhecidos seria essa a pergunta eu não sei é a minha pergunta partiu para essa já que não se tem objetos novos se estuda os objetos conhecidos então eu posso eu é a partir da dinâmica da efeméride dos objetos conhecidos é isso? isso ah tá tá bom então eu gostaria de também de só reforçar aquela aquele ponto que o Rafael já perguntou sobre o gráfico das inclinações né embora há uma tendência de esses objetos RR terem uma inclinação menor mas a média mesmo só vale para ele né se menores os outros tem praticamente o mesmo A é isso é mais perceptível no caso para as classes no caso mais distantes que a gente se refere no caso BB e RR é isso que você tá querendo dizer? é eu na verdade a minha pergunta eu não fiz ainda se essas medidas podem ser comparadas com o que já tem na literatura né desse gráfico específico aí era isso é a gente buscou comparar o que a gente obteve com essas inclinações médias com os dados da literatura assim como apresentado ali no gráfico do perna é o perna eu acho e que acaba sendo consistente né com esses dados inclinação menor né os RR no caso inclinações menores quando comparados com os bebês tá então tendo que visto que vocês estão trabalhando com objetos já conhecidos essas observações estão sendo adicionadas a outro ponto de dados de observações outros trabalhos a fim de melhorar é o doutor nessa parte de que você apresentou aí da parte taxonômica total é isso esse é o objetivo né isso obrigado Fernando obrigado Felipe obrigado você obrigado Nelson Marcelo Oi Felipe você tá de parabéns aí pelo encaminhamento do trabalho né dá pra ver que tem muita coisa já feita no intervalo de tempo de dois anos tá dando pra ouvir não hein é tá um pouco baixo Oi vou falar mais perto vou falar mais perto sem a máscara aqui melhorou ok tá de parabéns então é uma curiosidade eu já ouvi você ser chamado de vários nomes é Felipe ou Felipe tanto faz eu cresci como Felipe mas pra diferenciar eu deixo Felipe porque tem muito Felipe aí tá bom então ok mas então vamos de Felipe então bom é parabéns dá pra ver que você já fez um trabalho muito grande aí de dados né às vezes dados demais pode até atrapalhar né muita informação pode até atrapalhar até porque a gente começa a ver que mesmo apesar de muita informação a gente começa a traçar alguns objetivos e vemos que pra chegar nesse objetivo podem existir algumas dificuldades até porque como você disse esse survey não foi um survey feito especificamente né pra isso pra cobertura de asteróis onde normalmente você tem já alguns objetivos pré-determinados em função disso a observação as características de observação enfim certas peculiaridades tem que ser feitas né pra que você possa maximizar o resultado obtido né então em função disso é muito interessante o trabalho que você já fez até aqui de tirar muitas vezes até leite de pedra das informações né como elas estão vindo aí da fotometria né e também da determinação orbital do ano 10 eu não não vou me estender não né que eu acho que o pessoal já levantou os dados importantes é só queria assílio você em função da sua apresentação né que você se preocupou bastante em caracterizar o survey e tal talvez a parte final né esses dois anos que faltam né o que que falta ser feito o que que vocês já fizeram que realmente você já estabeleceu isso aqui é um resultado interessante pra tese eu queria que você frisasse um pouco talvez na linha do que o Rafael colocou né porque as vezes a gente pode se perder um pouquinho né no que é mais importante ou menos importante o que que vocês já estão já essa altura do campeonato eu acredito que você o seu orientador já tem percebido o que que é realmente o resultado importante que você já tem ou que vocês vão obter pro final da tese que o que você chamaria a atenção aí de resultados interessantes no trabalho no final das contas no último slide você colocou algumas coisas e ficou muito rápido eu acho que esse seria o ponto mais importante acredito que vocês vão chegar lá tem ainda dois anos pra fazer isso mas aí é o momento em você agora priorizar né o que que vocês estão priorizando agora e colocando como resultados importantes que vão sair do seu trabalho então é a gente tem explorado o máximo possível os dados que a gente tem o que a gente tem assim em maior parte em andamento é a relação em relação aos teniosos e centauros mas a gente também tem iniciado um pouco a busca no cinturão principal e a gente pretende explorar a terra mas assim tem algum aspecto em particular por exemplo a parte de tentar fazer a rotação pra limpar melhor isso tem sido um dos grandes desafios pra gente mas a gente junto com o Rodrigo a gente está tentando explorar um pouco mais sobre o período rotacional desses objetos mais distantes e uma última coisa eu não vi aí talvez você pudesse ter comentado essa minha última pergunta existe mais alguém trabalhando nesses dados do 10 fazendo alguma coisa parecida ou por enquanto esse trabalho é único no sentido do que tem sido feito nesses levantamentos de asteróis e teniosos e centauros então tem um outro grupo também trabalhando com isso não tem? tem o Pedro mas eles estão trabalhando na linha que o Nelson falou esse pessoal está mais dedicado a descobrir o objeto novo a gente como precisa de uma efeméride conhecida para saber quem está onde está só trabalhando com aquilo que já se conhece mas é óbvio depois que eles descobrem aquilo vai para o MPC eles se tornam objeto conhecido e a gente pega aqui é ok Felipe obrigado obrigado a vocês ok obrigado eu vou abrir só uma para uma pergunta rápida do Jorge que levantou a mão Oi Felipe parabéns pelo trabalho você pode voltar na parte da correção de fase mais uma você quando comentou você falou que você fazia essa correção calculada para corrigir efeitos rotacionais eu acho que você quer dizer efeitos de fase porque você não está mexendo efeitos rotacionais não é isso? obrigado talvez eu que tenha na correria nervosismo não sei a palavra correta é só isso? é só isso obrigado Felipe obrigado Obrigado.